Ao final de contas, peça paralela, presta ou não presta? Você tem dúvida disso, não tem? Sempre que a grana tá curta, você fala assim, meu, não tenho dinheiro pra comprar o original, vou ter que comprar essas peças paralelas mesmo, não é assim? Vou ter que comprar essa marca mesmo, vou fazer o que? Tô sem dinheiro? Fica tranquilo, ó. Cara, vai ser um vídeo muito legal, vai ser um vídeo muito esclarecedor pra você que tem dúvidas em relação a isso. Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Afinal, então, peça paralela. Bom, ó, antes de falar de peça paralela, o nome é pavoroso, não é? Pavoroso. Quando eu falo em peça paralela, você fala assim, nossa, porcaria. Peça paralela é porcaria, eu vejo pelos clientes que vêm aqui na oficina, muitos e muitos e muitos têm essa dúvida. Mas a pergunta está começando errada. Aqui o vídeo vai ser sobre peça original. É? Você fala, caramba, eu estou tentando entender sobre peça paralela e o Alex vem querer explicar sobre peça original? É. Vamos entender o que é peça original? Bom, montadora X. Vamos lá falar de uma montadora qualquer, não vou pôr nomes aqui, desnecessariamente. Bom, essa montadora monta carros. O nome está bem claro, ela monta. Ela tem engenheiros, ela tem parceiros, escritórios, que não são muitas vezes os próprios engenheiros de dentro da empresa. Eles fazem lá o design de um carro. Tudo começa ali. E aí, depois desse design, bom, esse vai ser o nosso carro. O que vai dentro deste carro? Tudo que for de peça lá dentro são peças originais. Certo? Afinal de contas, são as peças que elas estão montando os carros. Da onde vêm essas peças? Tudo que for lataria, a montadora, ela fabrica. Tudo que for de lataria, ela fabrica. O que for de motor, a maioria delas fabricam. Tem muitas montadoras que não têm motor próprio, que montam o carro e pegam o motor e câmbio de outra empresa. Câmbio. Existe uma empresa, uma não, várias empresas, que produzem câmbios. Algumas montadoras produzem câmbios. Não é, é a minoria das montadoras. O que as montadoras fazem? Elas montam. Elas precisam de um farol. Ela entra em contato, então, com vários fabricantes de faróis. E aonde os fabricantes vão ter que apresentar, então, dados técnicos. Eles vão ter que apresentar o design exato. Não é todo o material que vai ser usado. Se aquilo está dentro do que a montadora espera ou não. E ali dentro vai ser feito, então, uma negociação. E ver das dez empresas, qual é a empresa que vai fornecer farol. Essa é a peça original. Então, eles vão lá pegar o farol de uma empresa. Nome X. E aí essa empresa passa a fornecer o farol para a montadora montar o carro. Então, a peça é a original. Mas ela não foi fabricada pela montadora. Ela foi comprada pela montadora. Eu vou dar um exemplo, então, para vocês agora, prático aqui. Eu trabalhei numa empresa francesa que fabricava tubulações. Isso, bicho, há muito tempo atrás. Eu tinha, acho que, 19 anos de idade. Para você ver como faz tempo. E aí essa empresa, ela fabricava a tubulação que era usada originalmente no carro. Se você fosse lá na concessionária comprar a mangueira, ela vinha dentro de uma embalagem. E aí, escrita lá, Volkswagen, escrito Ford, é o que estava na peça. Mas ela não fabricou. Quem fabricou era a empresa que eu trabalhava. Essa empresa francesa produzia peças para a montadora. Mas também ela produzia peças para o mercado paralelo. A mesma peça que recebia o nome da empresa francesa, era a mesma peça que ia para a concessionária. Está começando a desmistificar o que é paralelo do que é original? Se você vai, então, comprar uma pastilha de freio. E eu vou dar um exemplo para você. Essa pastilha de freio é da TRW. A TRW, ela vai fazer a peça original ou a peça paralela? Responde para mim. Ela pode, naquele ano, ser a empresa que foi contratada pela montadora para fornecer as pastilhas originais. E, de repente, no ano seguinte, por uma questão de valores, por quê? Olha, a empresa que fornece peça para a montadora, eu vejo isso por onde eu trabalhei. Muitas vezes o valor não bate. Gente, a montadora precisa montar um carro. Ela sabe que esse carro é um carro popular. Ela precisa, então, verbas para fazer com que tudo quanto é peça chegue ao valor que ela precisa. E, muitas vezes, ela faz o quê? Ela estrangula o fabricante da peça. O fabricante da peça, às vezes, troca a figurinha. Ele fornece a peça original com um ganho de lucro. Se não, olha, teve casos, eu lembro que teve casos de ser prejuízo da peça ser passada para a montadora mais barato do que era produzido, dando prejuízo. Caramba, Alex! Essa conta não fecha, então. Como é que a empresa vai sobreviver? Na hora de fornecer as peças para a concessionária, aí é onde o mercado de reposição valia a pena. Olha, nós somos o fabricante das peças originais, então vale a pena. Agora, a peça que é fornecida diretamente para a montadora, essa não valia a pena. Então, a empresa de pastilha TRW, naquele ano seguinte, estava lá fabricando o carro X, um ano forneceu as peças, no ano seguinte achou que não era interessante. Ou alguém veio a fornecer um valor muito menor, e o cara, então, falou assim, não, pera, sabe uma coisa? Deixa eles fornecerem, então, e nós vamos fornecer, então, a peça paralela. Qual que é a qualidade que perdeu da peça original, mandada lá para a montadora, para a peça paralela que a TRW tem? Nenhuma. É uma peça paralela, é só um nome dado, de primeiríssima linha. É a mesma linha que a peça original, no caso, vai ter. Consegue desmistificar? Claro que existem muitas peças que elas não são algumas marcas de pastilha, eu prefiro não citar nomes, mas, por exemplo, BMW, vai pegar a marca de pastilha X, ela nunca nem chegou perto de ser a marca fornecida para a original. E aí você fala assim, bom, ela pode até ser a marca que fabrica para carrinhos populares menores. Se você colocar numa BMW X5, que pesa duas toneladas, o carro não vai frear. Então, existem paralelas que elas são adequadas para o seu veículo, e existem peças paralelas que, na minha opinião profissional de 25 anos, elas não são adequadas. A Sabó é um clássico. A Sabó fabrica retentores, gachetas, juntas. E ela é a qualidade, meu, muito, muito top, muito boa, independente do veículo que você vai usar. E ela fornece tanto a original quanto ela fornece paralela. Você pode comprar de olhos fechados. Gates, a Gates, a Daico, SKF, tem tantas, o número, o nome, a quantidade de empresas. Empresas, nacionais, multinacionais, MTE Thompson, mega empresa, fabrica uma peça de mega qualidade. E muitas vezes ela não é a peça original do carro. E perdeu em que qualidade de você falar, eu vou comprar a paralela, ou vou comprar a original. Diferença entre paralela e original. Se você for comprar a peça original diretamente na concessionária, vamos falar de uma peça MTE Thompson. Ela vai custar 3, 4, 5, 6 vezes mais caro dentro da concessionária do que ela vai custar no mercado de reposição. E nós estamos falando da mesma peça. O que difere uma da outra? A marca. Uma vai estar lá escrito marca montadora Vox, a outra vai estar lá escrito MTE Thompson, OTRW, SK, não importa. A empresa que está fornecendo a peça paralela. Então, desmistifica, procura peça de boa qualidade. Quem que pode orientar? O mecânico, cara. Ele é que faz isso todos os dias, ele vive pra isso. Pra saber o que presta, o que não presta. O que casa bem com o seu carro, o que não casa. Qual é a peça paralela? Hiperfreios, que fabrica discos? Olha, esse disco da hiperfreio vai ficar bom aqui no meu carro. O mecânico vai ser a pessoa que vai... Freemax, tem tantos... Tem tanta marca. Pesquisa, se informe mecânico. Ser mecânico não é só trocar a peça. É entender da peça com que você está trabalhando. Pra saber se aquela peça é uma boa peça. Se é uma peça de boa qualidade ou não. Certo? Espero que esse vídeo tenha desmistificado numa linguagem super popular pra você o que é uma peça paralela. Tem clientes que brigam e falam eu não coloco no meu carro peça que não seja original. E lê do engano. Você tem pago mais caro muitas vezes pra algumas peças que tem aí no mercado pelo mesmo fabricante de peso e é onde você insiste em pagar mais caro por pura vaidade em ganhar de presente aquela caixinha com o nome da montadora. Certo? Bom, espero então que tenha te auxiliado. Ficou dúvidas? Comentários aos montes. Vamos saber quais as dúvidas que você tem. E o seu mecânico é o cara que tem que te passar essas informações. Se não tiver passando essas informações importantes troca de mecânico. É igual médico quando não dá uma resposta que a gente espera. A gente troca de médico de boa. Troca de mecânico de boa. Porque isso é a profissão dele. Ele tem que saber. Portimos mecânica automotiva qual é o custo das paralelas e originais pra você. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.